Salve, salve galera, vamos aqui para mais uma etapa da carteira Internacional B, vou nem passar marcha. Começar a realizar o daqui. Oh, 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 não, não perde o carro não. Oxe, terceira marcha eu comecei, terceira marcha eu terminei. Depois eu piquei a final, vamos lá. Mantenha o carro estabilizado nas elevações. Chegarei fora. Vou ter que baixar meio segundo, mano. Comecei a frear aqui nos 50, de boa. Perfeito, foi bem melhor do que da outra vez. Segura aqui a emoção. Ae, ouro. Yes, final fantástico. Obrigado, praga. Parece um menino de 10 anos comemorando. Rapaz, é a primeira vez que eu jogo nesse negócio aí. Que curvinha chata, bicho. Quase que eu acelerava aí, só que eu tirei o dedo com o pé do acelerador. E deu certo. Valeu, graças. Eu não juro, até a próxima. Fui. Tchau.